O que me faz muito feliz no Santa Inês é o que me faz feliz. O que me faz feliz estar no colégio é o alimento deles com todos os colegas. E o que eu mais gosto aqui é o que me faz feliz no Santa Inês é a qualidade de estudo e provavelmente meus colegas também, que sempre me animam. Enquanto essa escola é a curandora com todos. Os professores, os funcionários. Eu acho que a dinâmica, a junção de professores legais, aulas legais, prédios legais, atividades legais, juntando tudo isso fica uma escola bem legal. A gente consegue ser amigos funcionários, os professores, os tios do pátio. A gente consegue ter uma melhor educação com esse movimento. Tudo, na verdade, eu gosto muito de tudo. Eu acho que o que eu mais gosto no colégio é a educação que eles usam de maneira mais livre, de maneira mais criativa. A harmonia que os estudantes têm. Ver meus amigos, se divertir também. Eu acho que é também a união do colégio. A escola não tem aquela obrigação de só ensinar, assim, acolher os alunos. Aqui não é um ambiente só de desenvolvimento cognitivo. Também aqui a gente pode ter novas amizades e explorar diversas áreas de conhecimento. O que me faz mais feliz na escola, eu acho que é a união da escola. O jeito que a gente aprende, que é muito significativo e produtivo. E do amor que os professores e dedicação que eles têm na escola. E a escola, no todo, me faz bem feliz. Sou feliz com ela. Estes 76 anos, eu faço parte a 12. Eu faço muito. Eu fiz primeiro. A 12 anos. E eu tenho três. Passo parte de escola a 5 anos. Eu estou no Santos Neves há 9 anos. Eu estou há 8 anos. Eu estou há 4. Não é 2 anos, mais ou menos. Acho que há 10 ou 11 anos. 2. Nesses 76 anos, eu estou na escola, vai completar 9 anos esse ano. Bom, eu desejo que um feliz aniversário ao colégio e que continue fazendo esse bom trabalho que eu estou fazendo. Que continue adiante, que ainda cative mais crianças a continuar. Pode. Com o meu estado de rua, né? E nós estamos falando. E nós estamos falando.